O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, tem muita gente me perguntando o seguinte Cara, por que você está perdendo tanto tempo com o Speedflow? Afinal, é um modelador, é uma coisa modal aí Parará, parará, parará Vejam, eu queria mostrar dois vídeos pra vocês E um material, inclusive, vejam Isso aqui é da Gumroad É... um... Vou mostrar pra vocês Vejam, isso aqui foi produzido com o Speedflow E é bem característico do Speedflow A gente fazer esse tipo de modelagem Vejam, cheio de... Vou dar um Z aqui pra vocês verem Então, isto aqui é um trabalho com acabamento de Speedflow Bom, o Speedflow é uma coisa A outra coisa... Vamos dar um file Open Recent Vamos voltar pra minha Station Que é onde eu estava Ok? O que eu pretendo fazer? Na verdade, eu pretendo fazer Antes de mostrar pra vocês Vejam, isso aqui É um... É um tutorial de Hard Ops Vejam que nosso amigo está mostrando como é que faz os primeiros cortes E resulta nisso aqui Vejam só que Realmente, isso aqui se faz através da duplicação do Array Ele mostra alguns objetos separados Nós estamos no Hard Ops O Hard Ops faz a mesma coisa que o Speedflow Ok? Isto aqui que vocês podem ver Ok? É a minha... É a minha aposta, na verdade Para a gente poder fazer alguma coisa interessante aqui Bom, eu mostrei pra vocês que Eu tenho Mirror aqui Array Mirror O meu Mirror Eu vou aplicá-lo Pegando aqui o... O meu Object Empty Aqui, eu fiz isso no vídeo anterior Ok? E o que eu queria fazer Pra vocês entenderem aqui É que Eu vou sair daqui Começar a modelar Vejam E Ele vai pra um lado só mesmo Ok? Isso aqui não é nada normal Aqui E também Puf Inclusive eu posso juntar o meu objeto Isso aqui é muito interessante e do bom Ok? Eu não sei exatamente Minha ideia original é produzir algo Neste tipo aqui Ok? Mirror Axis Ele vai fazendo Ok? E a gente ter como produto isto aqui Que é um primeiro de uma Station Aqui Um Tube Ok? Então Falta a gente dar uma olhada com alguma atenção Como é que isso é feito E eu não pretendo fazer igual Uma vez que a modelagem em Em Speedflow Ou em HardOps Elas são muito É Vou dar um E aqui Subir isso aqui pra cá Se eu não me engano Dá um G G Y G Y X Não X não Y Ok? Eu acho que é por aí E Ou E Nem Enfim né Outro E aqui G Y Novamente Ok? Uma das coisas que o nosso amigo faz Que me impressiona É que é o seguinte Ele vem aqui no 3 Se eu não me engano E Aciona o Box Cutter Agora eu não sei nem como fazer isso Box Cutter Vem aqui Box Cutter Alt W Alt W Cadê o Alt W? Puf Alt W Ele vem aqui E corta um pedacinho aqui Tof Ok? Como fazer isso Eu ainda não sei Mas ele vem aqui E corta É É engraçado né? Não sei fazer isso ainda E 3 Vamos ver 3 É Vamos ver É É Eu ainda não sei Porque me parece que Bom Eu também não sei dizer Se eu venho aqui Se as ferramentas funcionam Por exemplo O Lump Cut Funciona aqui Não sei dizer Ah Eu não estou conseguindo Porque eu estou lá atrás É por isto Ok? O Lump Cut funciona Então provavelmente O Box Cutter Também vai funcionar aqui 3 1 3 novamente É Acho que se eu tivesse aplicado Eu vejo Como é que eu faço Para aplicar o Box Cutter Vou tentar Eu venho aqui Alt W Clica no operador Clica no lugar E desenho quadrado Este é o problema Ele vai direto Ele não me permite Se eu venho aqui Object Mode Estou tendo dificuldade De fazer Zero É 3 Ele vira tudo aqui Deixa eu ver Agora ele deve fazer Aham Agora fez Como vocês podem ver Eu estou Conseguindo cortar Meu objeto Ok? É interessante Ok? Bom Uma das coisas Que a gente perde Na verdade Eu não sei Onde eu estou Acho que eu tenho que estar Object Edit Mode Vejam Voltou o objeto Aqui Enfim O que eu estou tentando É fazer pela primeira vez Cortes aqui Ok? Vamos clicar aqui Não Não quero mais Esses cortes Vem para cá Tuf G Não E Aqui E agora F Não É Agora Eu caço G Sim Eu subo aqui E G Pronto E até junto Aqui as duas coisas Aham Não é Não é Todo mal G G V É Vejam que É interessante A forma de fazer Bom Isso aqui está meio torto Como vocês já perceberam Eu fiz de qualquer jeito A minha intenção Era só G Y Se eu venho aqui G É Minha intenção Era só começar O trabalho aqui Como vocês veem Está torto Não importa Ok? E A gente ir fazendo As coisas que Já não E Pronto S É interessante Isso aqui Ok? Bom Eu acho que Eu já cheguei No meu Na minha hora Aqui Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Onde eu vou fazer Algumas coisas Aqui Vejam Object Mode Algumas coisas Podem ser feitas Vejam o seguinte Vejam aqui Eu acabei cortando Ali Deu umas tralhas Lembrem-se Do Empty Vamos ver o Empty Vamos ver Que inferno Vai acontecer Neste caso O que está acontecendo É Que eu estou alterando Tudo que eu fiz Depois da minha pilha No Empty Ok? Esta é a primeira coisa E a segunda é Se eu clico aqui No objeto Aqui E vou na minha pilha Vamos no Array Por exemplo O Array Eu posso Continuar Ok? Ou então É Chiss Vamos aumentar Isso aqui Ou ainda É Clicar aqui No meu Meu objeto Mesmo Ok? Scale Em Y Não Em Chiss Aqui Ok Vejam que Array Cadê o Array Aqui? X Vou diminuir o X Aqui E a gente tem Algo mais Algo mais com cara Daquele Daquele projetinho Aqui Que nosso amigo Está fazendo Ok? Bom Eu vou fazer um ajuste Mais ordenado Aqui Para a gente ter Um troço Mais parecido Com isso Para a gente testar Os modificadores Bevel Etc Etc Mas vocês já entenderam Basicamente Qual é o recurso Como é que é O que funciona O troço Ok? Não vai ser muito Diferente disso Se eu vier aqui Edit Mode Vamos clicar Por exemplo Nisto aqui Puff Neste objeto E neste aqui Por exemplo Só nesses dois Se eu vier aqui E der um Bevel Se eu não me engano É o primeiro Bevel Que eu estou dando Portanto Ele só vai dar Ele só vai fazer Arredondamento Nesses pontos Que eu defini Ok? Se eu não me engano Se eu der um Tab Aqui Não É Bevel Se eu der um Tab Um Tab Para clicar em outro lugar Vamos ver se ele faz Isso aqui É Cadê você? Não Eu acho que Para mudar O modificador Bevel Mesmo Eu tenho que dar Um Shift Out Veja É Isso aqui Neste caso Eu estou dando Em tudo Ok? Mas No Edit Mode Vou dar um Vamos de novo Bevel É Isso aqui Não é É sim Todo mundo Aqui Só quero Neste objeto Aqui Enfim Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo É isso aí